Estou de volta para o meu aconchego A letra dessa música foi adotada pelo repórter César Roberto para a reabertura do estádio Comendador Agostinho Prada no feriado de 7 de setembro Há um ano e dois meses o galo não jogava em sua casa Bem antes dos portões serem abertos A torcida já estava agitada Homens, mulheres e crianças queriam ver o galo em ação pela segundona Até parecia fila de banco O estádio foi todo reformado Atendendo as exigências da Federação Paulista de Futebol e do Ministério Público O local ganhou até pintura nova Na sacada de uma casa nas proximidades A paixão pelo clube Aos poucos as arquibancadas começavam a encher O galo entra em campo E uma bateria de rojões o sauda Não podia faltar a tradicional foto Para guardar de lembrança Hora do hino nacional Ou melhor, tentativa apenas O independente não tinha o CD Chique desagradável O prefeito Silvio Félix dá o pontapé inicial Reparem bem Com o pé esquerdo Começa o jogo E a primeira chance é do Alvinegro com o Matheus Agora Matheus serve Leandro Neves Que bate com o perigo para fora Escanteio para o galo Gustavo cobra E Pettersson escorna a trave O lance acorda a torcida Que exibe o bandeirão O eco só chegava nas bolas paradas com o Michel Na falha da zaga galista Bruno Poá desce sozinho Mas Diego é arrojado e evita o gol Agora Michel cobra a falta E a bola dá um selinho no travessão Quando o jogo estava ficando perigoso O galo abre o placar Falta cobrada por Gustavo E gol de cabeça do zagueiro Jean Galo 1 a 0 Veja novamente o desvio do becão Que não tem como o Jason evitar Mais festa nas arquibancadas do Pradão Na troca de passes pelo meio Leandro Neves encobre o goleiro Mas Evandro salva o Ecos Por outro lado Veja como a sorte também está ao lado do Independente na segundona No passe de Matheus Leandro Neves bate cruzado E Jason espalma Bismarck não aproveita o rebote Fim do primeiro tempo E o galo na frente por 1 a 0 Vem o segundo tempo E com ele o desarme de Bismarck Matheus toca para Leandro Neves Que solta a bomba Jason dá rebote E Thiago Pereira exige outra defesa do arqueiro Na descida de Murilo Silva Leandro Neves desvia de cabeça E Pascoal salva o Ecos Na bola parada Murilo Silva cobra E Jason segura firme O Ecos volta a assustar Falta cobrada por Leba E Danilo atrapalha Diego Que mesmo assim espalma O time de Suzano cresce E Danilo finaliza na rede pelo lado de fora Na descida de Roberto Márcio falha feio E Danilo perde uma ótima oportunidade Nessa falta comum de jogo Leandro Neves recebe o vermelho direto E não se conforma com o árbitro Fim de jogo E vitória galista na reabertura do Pradão O Galo permanecia invicto Com 11 vitórias e 7 empates E aí E aí E aí